Vocês pediram tanto, mas tanto, mas tanto que a gente não teve escolha. Vamos terminar de fazer essa casinha aqui. E agora com tudo que tem direito, parte elétrica, hidráulica, reboco, telhado e tudo mais. Faz mais de um ano que a gente resolveu fazer uma casinha de cimento e bloco de concreto do zero. E não era uma maquete, era uma casa feita com fundação, concreto armado, pilar, viga, exatamente como uma casa de verdade. Isso só foi possível porque a gente contou com a ajuda do amigo construtor. Só que depois que a gente terminou a casa, a gente recebeu assim montanhas de mensagens pedindo pra gente continuar. Então a gente foi falar de novo com o pessoal do amigo construtor e eles toparam terminar essa obra com a gente. Vão ser quatro episódios em que a gente vai explicar todos os detalhes pra finalizar essa casinha. E vamos começar pela parte hidráulica. Como é que a água chega na sua casa, é guardada, sai pelas torneiras, pela privada, como é que ela vai pro esgoto depois. Uma coisa muito legal da parte hidráulica é que é tipo um Lego. Você tem as peças e você vai encaixando uma na outra pra montar todo o encanamento. Tanto que a gente aqui no Manual do Mundo já fez várias coisas que são baseadas em canos de PVC, porque é um material muito legal de trabalhar, muito versátil. Esses canos geralmente são divididos em duas partes. Esses mais finos, que geralmente vão ser marrons ou verdes, são os canos em que a água chega. É o cano que leva a água até a sua torneira. E esses mais grossos, que geralmente são brancos, são os desgotos, que vão tirar a água da sua casa. Uma coisa muito legal é que quando a gente começou essa obra da casinha, o amigo construtor era um site cheio de dicas e informações sobre construção. E eles cresceram e se tornaram uma loja online, onde você encontra tudo o que você precisa pra executar a sua obra. As peças que a gente usaria agora, por exemplo, pra fazer toda a hidráulica da casa, se ela fosse uma casa de verdade, você pode encontrar no site amigo construtor. Olha só, tubo de conexão, torneira, registro e tudo mais. Como toda obra, a nossa construção ficou um tempo parada. Então agora a gente vai ter que dar uma limpada. Antes de voltar. E como toda boa obra, a gente também resolveu mudar a planta no meio da construção. O banheiro do andar de baixo ficou praticamente impossível de acessar. Não dá pra gente colocar a mão lá dentro pra instalar nada. Então vamos botar o banheiro pra cima, porque enquanto não tem telhado, a gente consegue fazer as coisas lá dentro. Óbvio que pra isso eu vou ter que descer a marreta no banheiro de baixo, tirar essas paredes. E aí dá pra perceber que a gente fez um trabalho decente um ano atrás, viu? Porque essa parede tá bonitinha, tá difícil de tirar. Adoro derrubar a parede pra juntar cômodo. Já fiz isso em três casas diferentes. Casa de verdade mesmo. Essa aqui, se for contar, é a quarta. Qual que é o nosso desafio aqui? Basicamente a gente vai ter dois circuitos de água. A água que entra, que chega da rua. E a água que sai, a água que vai pro esgoto. A água que chega da rua, ela vai direto pra uma caixa d'água. A função da caixa d'água é ser um reservatório pra quando falta água na rua. Inclusive tem vários países que não usam caixa d'água. Usa direto a água que vem da rua porque nunca falta. Esse reservatório sempre tem que ficar num lugar alto pra água ter pressão. Se você colocar o reservatório embaixo da casa, você teria que bombear a água depois. Isso não é interessante. Então quanto mais alta tiver a caixa d'água, mais pressão você vai ter. Num prédio acontece uma coisa muito interessante. Quem mora no andar alto tem geralmente pouca pressão nas torneiras. E quem mora lá embaixo tem pressão demais, porque tem, sei lá, 30 metros de diferença da caixa d'água até a torneira. E pra isso, às vezes, você tem que até usar uma pecinha no chuveiro, um redutor, pra diminuir a pressão. Tem algumas casas que podem ter mais de uma caixa d'água. Por exemplo, se você tiver água com aquecimento solar, você precisa guardar essa água quente numa caixa d'água separada, que é protegida termicamente e tudo mais. Aqui a gente vai ter só água fria mesmo. Uma coisa muito importante pra gente economizar material, economizar mão de obra, é que todo lugar que tenha água fique perto um do outro. Então, por exemplo, se você tiver um banheiro em cima e um embaixo, o ideal é que um banheiro fique em cima do outro. Assim, você aproveita o cano que tá descendo com esgoto ou que tá levando água pra pia. A mesma lógica serve pra área de serviço e a cozinha. Então você pode ter na mesma parede, de um lado, a pia. Do lado de fora, você tem o tanque e o esgoto dos dois já junta ali. Talvez alguém aí pense, poxa, por causa de um pouquinho de cano, eu vou ter que mudar a posição dos cômodos da casa? O pior é que não é só cano. Pra você passar o cano, geralmente você vai ter que abrir um buraco na parede. Então você tá destruindo o que você acabou de construir pra poder passar o encanamento. Então é um desperdício muito grande se você tiver que arrebentar a casa inteira pra passar um monte de cano em tudo quanto é lugar. Depois que a gente usou a água na privada, na pia, ela precisa ir pro esgoto. E aí é um encanamento diferente. Já é a segunda linha, a linha da água que sai. Aí a gente tem tubos bem maiores, principalmente o da privada, ele é bem maior do que o da pia, porque uns objetos grandes vão ter que passar por ali. Essas tubulações vão ser divididas em duas. Uma vai levar a água cinza, que é aquela que vem da pia, vem da máquina de lavar, vem do tanque. E essa vai pra uma caixa que a gente chama caixa de gordura. De vez em quando a gente tem que abrir e tirar a gordura que vai se acumulando ali. E a outra tubulação é a água que vem da privada, que também precisa passar por uma caixa e as duas só se encontram no final, quando é feita a conexão com o esgoto da rua. No nosso caso, a gente tem essas duas tubulações diferentes, mas elas se juntam numa caixa só pra simplificar um pouco a nossa maquete, fechou? É muito bacana ter essas divisões, porque o ideal é que no futuro a gente reuse a água cinza, pode ser lavando o piso, dando a descarga, por exemplo, e que a água negra passe por um tratamento antes de ser colocada no esgoto da rua. Uma coisa interessante de você pensar que você tem duas linhas de água, é que na conta d'água você paga duas vezes. Você paga uma vez pela água que você comprou, que tá chegando, mas você também paga pelo serviço de eles levarem embora o seu esgoto. E, teoricamente, é proporcional à água que você comprou. A tubulação da casa passa por dentro das paredes, então a gente teve que quebrar os blocos. Ou, no nosso caso, a gente usou uma micro-retífica pra cortar os blocos. Além de fazer furos na laje pra levar a água de um andar pro outro. Como você pode perceber, não sou eu que tô fazendo isso. Eu contei com uma ajuda preciosa do Pena e do Daniel, que tão ralando pra passar essa tubulação. A gente usou esses canudinhos de tomar suco pra simular os tubos de PVC. Eles são perfeitos porque eles já fazem um cotovelo na ponta e são transparentes. Pra emendar um tubo no outro, é só fazer um picote com a tesoura e passar cola. E pra dividir a tubulação, a gente usou essa mini conexão de irrigação. Encaixa perfeitamente no canudinho. Na impressora 3D, a gente imprimiu vários mini objetos pra nossa casinha. A caixa d'água, a pia da cozinha e do banheiro, o tanque, a privada e até o chuveiro. Na caixa d'água vai o cano de entrada com a água que vem da rua. E sai o cano que vai distribuir a água pra casa toda. Pra simular os registros e as torneiras, a gente tá usando algumas peças aqui de micro-irrigação. Uma coisa legal de você perceber é que na saída do esgoto de todas as pias, tem uma espécie de S aqui. Isso aqui é um sifão. Pera aí, vamos explicar como esse negócio funciona? Porque o sifão é muito importante dentro da sua rede de esgoto. A sua qualidade de vida seria bem diferente caso ele não existisse. Eu vou tentar simular uma pia aqui pra vocês, usando um pedaço de acrílico, o canudinho e cola quente. E eu tô usando cola quente mais ou menos que nem uma impressora 3D, tentando acumular uma camada em cima da outra aqui. Vamos ver se vai funcionar. O sifão é essa parte que vai curva debaixo do lavatório aqui. Vamos colocar água, você vai ver o que vai acontecer. O esgoto passou pelo sifão, foi embora, mas deixou uma quantidade pequena de água aqui no cano. E daí, qual que é a vantagem desse negócio? A vantagem desse copinho de água que ficou aqui é que ele não vai deixar o cheiro do esgoto voltar pra sua casa. Funciona como se fosse uma tampa que não deixa o esgoto se comunicar. O gás que tá vindo aqui, todo o fedor que tem no esgoto, não passa por aqui. Isso quer dizer que o sifão é que livra a sua casa não só do cheiro do esgoto, mas até dos animais que poderiam entrar por aqui. Útil pra caramba, vamos combinar, vai. Chegou a hora de testar o nosso sistema. Vocês sabem quando a gente faz alguma coisa de eletrônica? Dá aquele gelinho eletrônico com medo das coisas não funcionarem na hora H. Agora tá dando uma espécie de gelinho líquido, se não vai vazar tudo pelo encanamento. Essa aqui é a água da distribuidora, a água que chega da rua. Então faz de conta que essa é a caixa d'água que fica no seu bairro. Pra chegar na sua casa, a água pode tanto descer por gravidade, como pode ser bombeada de baixo pra cima. Então eu vou soltar aqui, a gente vai ver enchendo. Quer dizer, já soltou um pouco. Se você olhar, ela já tá chegando na caixa d'água. Ai, meu Deus do céu. Já tá começando a encher. Olha que legal. Ela chega da rua, aí vai subir por dentro, rente a essa parede, até a caixa d'água. Tem duas coisas que estão faltando aqui. Primeiro, um registro geral da casa, da água que vem da rua, né? Um cavalete que geralmente fica ali perto da calçada. A gente não colocou pra complicar. E outra coisa que tá faltando é uma boia aqui dentro da caixa d'água. A boia tem um mecanismo que quando a caixa d'água enche, ela fecha. Ela não deixa mais entrar água. Pra evitar de acontecer o acidente que vai acontecer aqui agora, quando entrar mais água do que deveria e vazar por fora da caixa d'água. Agora não vai acontecer mais. Na saída da caixa d'água, vocês podem ver um vazamento. Aqui também deveria existir um outro registro pra gente controlar se a gente quer que a água da caixa d'água seja distribuída pela casa ou não. Então, o gelinho hidráulico era esse. Como é que a gente tampa esse negócio aqui na emergência? Ó, vou tentar botar um pouquinho de massa de modelar. Essa aqui é de plastilina, então ela é a base de óleo, tampa um pouco melhor. Acho que não rolou. Segunda opção, massa de calafetar. Já tem a ver com tampar vazamento, talvez funcione melhor. Vou apelar aqui pra nossa velha conhecida super cola com bicarbonato de sódio. Eu acho que agora vai. Saindo da caixa d'água, vai ter um cano que distribui água por todas as torneiras. A primeira vai ser a do lavatório aqui do banheiro. Olha só, até o sifão tá funcionando. Que belezinha, hein? Logo em seguida, a água chega na privada. Se eu abrir aqui, você vai perceber que inclusive dá descarga. E a terceira coisa é o chuveiro, que como você pode perceber, ele manda a água toda pro chão, porque aqui não tem ralo ainda. Mas o encanamento já tá pronto. Depois a água vai descer pro andar de baixo. Nessa parede onde tem os dois canos passando, a gente vai construir um shaft depois. Vai ser uma espécie de uma quina que esconde esses dois canos. No andar de baixo, a água vem primeiro pra esse tanque, que fica aqui na lavanderia, do lado de fora. E depois vai pra pia da cozinha que tá lá dentro. Você deve ter reparado que os nossos móveis, eles são bonitinhos, foram feitos na impressora 3D, mas eles estão todos meio mambembe, né? Todos flutuando no chão. Isso acontece porque o piso não foi feito ainda. E um spoiler, a gente ainda vai fazer esse piso. E aí sim a gente vai poder instalar esses móveis. Por enquanto eles estão aqui só pra testar. Vamos dar uma olhada agora na água que sai. Por onde tá passando o esgoto. Aqui no andar de cima são três saídas. O lavatório, a privada e o chuveiro, ou o ralo que não tá feito. Esses três encanamentos vão se encontrar no teto do andar de baixo. Nessa região a gente vai precisar de um forro pra esconder tudo isso. E em seguida esse esgoto cai todo numa caixa. No andar de baixo tem um segundo ramal que junta a água do tanque e da pia e que também vai pra essa caixa. E desse reservatório o esgoto sai direto pra rua. E agora chegou a hora de dar joinha nesse vídeo. A gente vai colocar dois cocôzinhos na privada e se eles chegarem até a caixa de esgoto, eu acho que vale aquele joinha. Aqui na caixa ele não saiu não. Vamos dar uma olhada no encanamento. Parou bem no T aqui. A gente inventou de fazer um cocô de papel, aí ele inchou dentro do encanamento e por isso que enroscou. Aliás, é por isso que você não deve jogar papel no esgoto, porque é isso que vai acontecer. Então agora vamos colocar alguma coisa mais sólida que não vai inchar e vamos ver se chega do outro lado. Agora sim, merece seu joinha, hein? Parte hidráulica pronta, amigo construtor orgulhoso. No próximo vídeo tem a parte elétrica. Se você perdeu a parte em que a gente fez a alvenaria dessa casinha, vale a pena dar uma olhada. Eu diria com facilidade que foi uma das coisas mais difíceis, mas também mais legais que a gente já fez aqui no Manual do Mundo.